Eu já te falei que você vai pagar por cada lágrima derramada O recado já foi dado Segunda pedrada Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar o teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Amei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei Cada lágrima Cada lágrima que o dia deu Apesar de tudo que vivi Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Vai ter encontro Oh 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 Obrigado.